Uma semana depois de fazer história no Mundial de Piscina Curta no Catar, né, Milena, os atletas brasileiros voltaram pra casa. E das 10 medalhas conquistadas na competição, Claudinha, a de Etienne Medeiros foi mais especial, porque ela se tornou a primeira nadadora brasileira a faturar uma medalha individual no torneio. Parabéns, nossa, demais. Bom, e logo uma... E foi de uma, né, Claudinha? Que é o reluzido mesmo, né, com direito ao tempo mais rápido do mundo. Tudo demais, tudo demais. Galera do Esporte Fantástico, hoje eu estou muito orgulhoso em receber do meu lado recordista mundial dos 50 metros, Nado Costas. E a chegada final, Etienne Medeiros mais um ouro para o Brasil com o recorde mundial. Parabéns, antes de mais nada. Fala pra mim, já caiu a ficha? Não, não caiu. Como é que foi da primeira prova, ganhar, bater o recorde mundial já do revezamento e chegar na prova na final? Como é que foi essas noites de sono? Eu acho que foi bem, não complicado, mas foi muito motivador ter nadado aquele revezamento. E sim, ele somou para que no final da etapa, no final da competição, ter feito o 50 costas muito bom. Nada de número 5, Etienne Medeiros. Não é isso, final dos 50 metros, Nado de Costas, Feminino. Eu falei, não, vamos fazer o melhor, é a última prova. Isso é muito bom para mim, eu consegui sugar todos os pontos positivos para que tudo desse certo. O que você mudou do começo da temporada, de janeiro, o que você abdicou para chegar nesse resultado do recorde mundial? Eu abri mão principalmente da minha alimentação, eu mudei muito a minha alimentação. Ela em janeiro, supostamente, estava gordinha, mas gordinha patleta, ela estava com 18% de gordura. Ai! Chegou no campeonato mundial com 10% de gordura. Você já está sabendo? Já ganhou 2kg de massa muscular e conseguiu o recorde mundial. É duro abrir mão disso tudo? É duro, é difícil, mas eu consegui ser bem regrada, bem disciplinada, consegui fazer tudo direitinho, bastante batata doce, frango, bastante macaxeira, como eu disse lá na minha terra. Etienne Medeiros lado a lado com Emily Simon, Etienne Medeiros nadando inclusive na frente da linha do recorde mundial, é a chegada final, Etienne Medeiros mais um ouro para o Brasil. Para quem não sabe, em casa, Etienne Medeiros, ela foi a primeira mulher brasileira a ser campeã no mundial de natação e ainda levou o recorde mundial junto. Só para você ver quem foi a melhor atleta do Brasil no mundial, quem disse que é? Eu? É, eu acho que tudo. Nossa! O que você fala para essa mulherada que está te assistindo, as novas gerações da natação feminina para o Brasil? Falar que é possível, que a cada dia que passa a natação feminina está mais forte e que essa medalha é de vocês também, é compartilhada com toda a natação feminina, com todo o povo brasileiro e assim, está aí gente, 2015, 2016 está aí, não tem tempo para pensar e vamos em frente. 2015, qual é o objetivo no Pan? 2015 no Pan Americano de Toronto é realmente conseguir uma final, conseguir uma medalha. Sente muito da saudade de casa? Sinto. Lanchinho da tarde, do bolinho, eu vi você falando já hoje que já estava com saudade do bolinho, vai essa semana ou depois da competição só? Não, só depois da competição, depois da competição natal, ano novo, vai ser só festa. Só festa? Só festa? Então eu vou lembrar um pouco de festa. O que que lembra festa você da sua terra natal? Frevo? Ai meu Deus! Frevo te lembra? Olha só! Já que você levou a bandeira do Brasil lá no alto, levanta a bandeira do seu estado aqui também, de Pernambuco. Ela levou o Pernambuco e o Brasil inteiro no alto do pódio. E agora é a Frevo com ela, né? Sabe tudo? Tudo! Tudo mais um pouco de dança. Nossa, mas que legal. O Frevo realmente faz parte da minha terra, faz parte da minha história. E Rio, você já pensa na Olimpíada? Já sonha com esses sem costas? 2016 é o meu objetivo, né? Eu quero ser olímpica, eu quero ser finalista olímpica, quem sabe a medalha, né? Mas a gente tem que sonhar alto, a gente tem que sonhar uma coisa que realmente não passe na sua cabeça e que você chegue lá e se surpreenda. Eu mudei muito três anos pra cá pra poder ter um resultado deles. Eu espero que você mude ainda muito mais até o Rio e que ganhe muito mais medalhas, mais recordes. Obrigado! Obrigada! Resultado fantástico, né, pro Brasil. E olha, não custa relembrar, a Etienne Medeiros e toda a delegação brasileira estarão aqui na tela da Record, que transmite com exclusividade os Jogos Pan-Americanos de Toronto em júri do ano que vem imperdível, hein?